Fala galera e gente, vou mostrar a melhor forma que você faz a limpeza das suas joias banhadas aqui na Samjoia né Tô aqui com duas peças, uso pessoal minha né, vocês podem ver aqui ó Essa aqui tá bastante suja, é uma peça de teste aí que já tem vários anos de banho pessoal Vocês tão vendo aqui ó, tá acumulado aqui de ácido que acumula na peça, é comum mesmo sendo banhada certo Essa outra peça aqui é uma peça mais fina, mas também tá bastante suja Vou fazer agora pessoal o processo da limpeza com o mozinho certo, tem um produto aí Você vai pegar o mozinho certo, vai derramar tudo aqui com uma caneca Fez isso aqui, vai colocar ela aqui dentro certo, vai deixar 10 segundos Pega uma canetinha, dá uma rodada aqui ó, conta 10 segundos certo, certo, tira ela fora Próximo passo gente, você tirou lá do produto, vai pra uma pia aí, enxagou bem certa peça certo Vou tirar todo o resíduo que ficou do produto Aí você vai agora só tirar o excesso O próximo passo, você vai pegar a flanelinha, você vai até começar a passar aqui na sua joia Pra tirar todo o resíduo que tá na peça ainda, que é normal, como de sujeira, o carro do suor né Você vai fazendo isso na sua peça, aí você já começa a ver a sujeira que fica no paninho Então você vai fazer todo esse processo que é em torno aí de um minuto pra tirar todo o resíduo na peça Sua peça aí já fica limpa Pronto pessoal, acabei o processo de limpeza, olha o brilho da joia, voltou novamente Olha a cor do pano como ficou Então acúmulo de resíduo pessoal do suor, fica acumulando na sua joia Então você, quando sempre ficar assim, precisa dar uma atenção na sua joia E fazer todo esse processo que eu mostrei agora pra vocês Obrigado Obrigado.